O mundo quer crescer Alcançar as alturas com o seu poder Ele quer nos convencer Que tudo é pra sempre, o que importa é o prazer Mas como a torre de papel Os seus dias estão contados para ser um réu Como a torre de papel Sua glória e suas máscaras cairão Enquanto o mundo tão descrente vive na ilusão Os sinais anunciam sua versão Quando acordar vai chorar pensando que é o fim Mas será o começo da destruição Não ficará pedra sobre pedra Da Babilônia que se exaltou E a terra inteira entrará na tribulação Porque a igreja que predava Deus arrebatou No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Caiu o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Naquele dia haverá grande desespero e tragédia por toda a terra Os meios de comunicação e redes sociais Estarão informando sobre o acontecimento que se abateu sobre a humanidade A igreja preta A igreja anuncia Arrependei-vos Ser chegado o reino de Deus No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Caiu o mundo, perderá o inferno A igreja do Senhor estará de pé A igreja que renunciava, subiu A igreja que adorava, subiu A igreja que esperava, subiu Mas o reino deste mundo caiu A igreja que orava, subiu A igreja que negava, subiu A igreja que se consagrava, subiu Foi recebida e coroada no céu No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno